Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo para o canal, desta vez eu estou aqui no Modo Centro Santa Cruz, no setor branco e eu vim até aqui a Baby Bake Lingeries. Eles trabalham aqui com grande variedade, certo? Eu vou mostrar, gente, alguma mercadoria que estão expostas, as demais eu vou mostrar por fotos porque não estão expostas por motivos de espaço. O boxeiro é bem pequeno, como vocês estão vendo aqui pela filmagem e não tem espaço para colocar aqui toda a mercadoria. Então a gente vai mostrar por fotos, valores, tudo em direitinho. E olham só, gente, aqui estou com a dona da mercadoria, que é a Edjane. Bom dia, Edjane! Bom dia! Ô, amiga, e aqui vocês estão com muitas novidades, com muito preço baixo, né? Diretamente da fábrica, viu, gente? Ela é fabricação própria, né, amiga? Sim. E vocês enviam para todo o Brasil? Enviamos, sim. As questões, as portadoras, deixamos onde o cliente quiser, a gente deixa mais um pedido. Que bom! O pedido mínimo é quantas peças? A partir de 20 peças. Olha que maravilha, gente. A partir de 20 peças podem misturar e mesclar a mercadoria, né? Olha só, gente, vamos iniciando mostrando aqui esse lindo baby doll, né? Olha que fofurice, gente. Como eu falei, né? Vou mostrar o que está exposto e os outros modelinhos que não estão expostos eu vou mostrar por foto aqui para vocês no vídeo. Ô, amiga, fica de quanto esse modelinho? Fica lá, tá acabado de 8 reais. Olha que barato, gente. Só 8 reais. Eles têm tamanhos? Tamanho único. São tamanho único, apenas 8 reais. Mas veja até mais ou menos assim, que numeração? Veja até 1G. Veja até 1G. Olha que lindo, gente. Bem folgadinho. Bem folgadinho, maravilhoso para dormir. Conjuntinho de baby doll, apenas 8 reais. Ele é? Que malha? Malha fria? É o Summerflex. Summerflex, né? No Summerflex. Vai ter também os bores. Olha que lindo esses bores. Fica de quanto, amiga, ele? Um atacado fica de 15 reais. 15 reais. Com bojo. Com bojo, viu, gente? Olha. Alça é regulável. A alça é regulável, com bojo. Com flash. Com flash. Um flashzinho, né? Ele tem abertura, né, amiga? Vamos pegar um para o pessoal ver, né? Ele tem um flashzinho embaixo na hora de vestir para facilitar. E ele fica de quanto, amiga? Eu vou mostrar aqui. Vamos que vamos. Olha, gente. Olha, ele tem um flashzinho. Vamos focar. Tem esse flashzinho aqui, ó, para facilitar na hora de vestir, né? A alcinha dele é regulável, certo? Eles têm um bojo, né? Tem um bojo também. O bojo dele linda, assim, é um bojozinho durinho, maravilhoso. Olha, com esse detalhezinho em renda. Ele é suplex, é? Não, esse é microfibra. Microfibra. Ele é microfibra com detalhes em renda, certo? E a rendazinha dela, ó, maravilhosa. Parece um gripim de tom linda, olha, gente. Muito fofo. E tem vários outros modelinhos, que são esses que estão aqui, né? Olha que lindo. E fica de quanto, amiga, meu irmão? De 15. 15 reais apenas, olha que lindo. Vamos mostrar aqui para vocês também conjuntinhos, viu, gente? Olha só, gente, esse outro modelinho de conjunto de baby dolls. Que lindo. Ele fica com esse detalhezinho aqui todo em renda, né? E o croppedzinho dele é todo forrado, ó, forrado e todo em renda. Lindo. Fica de quanto esse conjuntinho? Fica de 8. Fica de 8 reais, gente. Olha que baratinho. Ela tem várias outras cores maravilhosas. Eles têm um estoque completo. Vou mostrar os mais modelos com a modelo vestida. Ó, amiga, os conjuntinhos com a modelo vai estar vestida. Fica de quanto? Varia os preços? Atacado. Fica tudo de 8 reais. Tudo é de 8 reais? Olha só, gente. Fica de 8 reais todos os conjuntos, né, amiga? 8 reais as modelos vestidas. Vocês vão ver. Tudo é 8 reais, gente. É muito baratinho. É direto da fábrica aí pra sua loja pra vocês revender e tem uma lucratividade maravilhosa. Olha só que lindo. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Vamos que vamos, que aqui tem muita mercadoria barata. Olha que lindo, gente, esses conjuntinhos. Que luxo, né? E vai estar todas as modelos nas fotos pra vocês verem como veste bem, né? Pro pessoal ver vestido. Como aqui não tem manequim pra expor, a gente vai mostrar esses lindos conjuntos na modelo com as fotos, certo? Olha, é um luxo, gente, esses conjuntinhos. Fica de 8 reais, né, amiga? 8 reais pra estar cada parte de 20 peças, né? Aí são vários modelinhos, variedade de cores. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês agora as fotos, viu, gente? Fica aqui pra ver as fotos das modelos vestidas, tá bom? Então, meus amores, como eu falei pra vocês, que ia deixar passar as modelos vestidas com os conjuntinhos pra vocês verem. Aí tá as modelos vestidas. É um mais lindo que o outro, veste super bem, custando apenas 8 reais, gente. Qualquer modelinho de baby dolls, conjuntinho de calcinha com sutiãzinho, croppedzinho, vários modelos. Apenas 8 reais, qualquer conjuntinho desses. Aí lembrando que o WhatsApp de venda eu vou deixar passando aqui na descrição do vídeo, certo? Aqui durante o vídeo não vai estar o número, mas na descrição vai ficar o link pra facilitar pra vocês, tá bom? O link do WhatsApp na descrição do vídeo e aqui nos comentários também eu vou fixar no topo dos comentários. Você só ir clicar e já entra em contato com a fabricante pra você adquirir esse estoque maravilhoso aí pra sua loja. Olha que bom, né, gente? Então não perde mais tempo, certo? Entre em contato com eles, faça o seu pedido, a entrega é garantida pra todo o Brasil, conjuntinhos, por apenas 8 reais. O WhatsApp de venda na descrição do vídeo e aqui nos comentários fixado no topo, tá bom? Se gostaram do vídeo, já vão deixando chuvas de likes, me seguem nas redes sociais que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Ficam todos com Deus, boas compras e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!